Com muita satisfação que eu falo, semana passada a gente fez um mutirão lá, no qual a gente construiu as paredes ao redor do galpão. Então agora está faltando fechar as porteiras, que tem mais quatro colunas, e depois colocar a brita no chão com areia. E já estamos prontos para começar a ecoterapia, já na sede própria da APAI, que nós estamos agendando a aula inaugural para o dia 25 de setembro. Essa é a nossa ideia. Se Deus quiser a gente vai dar conta. Agradecer ao pessoal que apareceu lá, que fizeram o mutirão, que foi muito bacana. Então está realizando um sonho de muitos anos, até dos meninos que fazem a ecoterapia, está bem perto de ser realizada. A ecoterapia é um trabalho muito importante para os usuários aqui da APAI, não é? É fundamental, Roseli. E é tão fundamental que a preocupação da gente, porque ele começa no início do ano e vai até um mês antes da exposição. Aí a gente tem que parar e voltar só dois meses depois da exposição. O que acontece? Há um retrocesso naquele ganho que houve desde o início do ano até o mês. Então com essa sede nossa lá, isso não vai ser separado. Então vai ser assim, vai agregar mais valores ao andamento da ecoterapia com os meninos. Então a gente está muito feliz com essa realização.